Todos nós passamos por momentos difíceis, frustrações. Eu acho que ninguém está imune de quando passou por momentos difíceis, a fé vacilou, falou, Deus não está aqui, porque Deus esqueceu de mim, ou Ele não existe. Eu acho que todos nós, né? E essa frustração, às vezes, que nós temos em momentos difíceis, também está ligada à fé, essa frustração com Deus. Pode estar ligada à fé, porque algumas vezes nós vivemos essa crise de fé, mas, em outras vezes, ela pode estar atrelada às circunstâncias. Porque as circunstâncias têm a capacidade de inibir aquilo que Deus liberou sobre nós. Sendo que eu volto a Hebreus 11, 1, para lembrar duas coisas. Primeiro, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se é a certeza das coisas que se esperam, isso está falando do passado. O que nós esperamos? Algo que foi prometido. Sim. Então, é alguma coisa que já nos falaram e nós aguardamos. Mas também é a prova do que nós não vemos. O que nós não vemos é o quê? Futuro. Porque é alguma coisa que nós estamos aguardando que aconteça. Então, a fé, ela tem uma implicação tanto no passado quanto no futuro. No passado, ela me faz crer que tudo que eu ouvi acontecerá. E no futuro, me faz crer que tudo que me foi prometido acontecerá. Então, quando nós temos determinadas frustrações, a gente pode dizer sim, que é uma falha que acontece em nossa fé. Sendo que essa falha que acontece em nossa fé, geralmente é por conta das circunstâncias. E todos nós não estamos imunes a essas circunstâncias que causam nossas crises de fé. Porque hoje a gente tem uma crise cultural, a gente tem uma crise ideológica, a gente tem uma crise intelectual, mas a gente também tem uma crise de fé. A fé, nós precisamos lutar constantemente para que a gente não se entregue à frieza e à incredulidade. Tanto que a Bíblia conta a história de um rapaz que foi pedir pelo filho que estava endemoniado. E a primeira coisa que ele falou com Deus foi o seguinte, aumenta a minha fé. Então, quando essas crises vêm, que elas vêm com qualquer pessoa, nós temos um recurso. E qual é? Pedir a Deus para que nos aumente a fé. Ele é tão interessante que ele nos deixou pedir para que a gente orasse, pedir para que a gente aprendesse a pregar, pedir para que a gente tivesse mais fé. Então, mesmo tendo crise de fé, aonde que a gente resolve? No autor e consumador, que é Cristo, é lá. Então, nós temos que ir nele para pedir que ele aumente essa fé.